Olá, meus amigos e minhas amigas, conterrâneos de Kixeré Mumbi. É para fazer um convite muito especial. No próximo dia 21, às 9 horas, no Salão Paroquial, nós vamos ter o Encontro da Esperança. Reunir as lideranças do PT, os amigos e amigas, as lideranças políticas da cidade, para conversarmos sobre as ações que temos desenvolvidos na cidade de Kixeré Mumbi e, principalmente, preparando o nosso partido para as eleições de 2024. É um momento, assim, muito especial. Eu quero convidar cada um de vocês. Eu vou estar como líder do governo Lula para conversarmos bem, planejarmos as ações e apontarmos caminhos para 2024. Vamos juntos pelo Kixeré Mumbi e pelo Sertão Central. É um convite que faço a cada companheiro, a cada companheira para esta grande plenária. este grande momento do Partido dos Trabalhadores em Kixeré Mumbi.